Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Tonkscraft, esse que provavelmente deve ser o último episódio Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal pra você não perder nada das próximas séries Porque se inscrever no canal é inevitável Bom galera, como eu falei pra vocês, hoje eu tô com a mesma roupinha do último episódio Deixa eu tirar essa pizza horrorosa da minha mão Eu tô com a manopla do Thanos, não sei porquê Por que que eu tô com essa manopla do Thanos, não sei Aham, sei E hoje a gente tá aqui pra fazer talvez o que provavelmente seja o último episódio do Tonks E a gente vai fazer duas coisas legais Que apesar de serem praticamente inúteis, né, porque já tá acabando a série Vão ser coisas legais que eu quero fazer porque eu quero saber como elas funcionam A gente vai fazer, vai colocar a nossa mineradora no level máximo E também vamos fazer um mega estoque usando os blocos que ninguém usou até agora Então bora lá galera De qualquer forma não é... a gente não tem motivo pra ficar triste Tonkscraft foi uma série maravilhosa, a melhor série do meu canal E foi só o começo, tá? Se você vem por causa do Stonks, vem por causa dos outros canais Se inscreve aí no nosso canal aí E eu gosto de comer Minecraft com farinha Se você gosta também, se inscreve aí, mano, que vai vir muita coisa boa Beleza? Caraca Eu vou descer aqui Alan House vazia, infelizmente, mas tá tranquilo, tá beleza Aqui ó, nossa lojinha E aí a gente vai fazer o seguinte, galera Antes de começar esse episódio, fazer essas coisas que eu falei Vamos vir aqui e quebrar esses caras aqui, ó A gente vai tentar colocar todos os participantes da Stonks, galera A estátua deles, tá ligado? E agora com essa ferramenta, galera A gente chega aqui nesses lugares E a gente pode esculpir eles E aqui é o Delete Gamer Vamos randomizar Vamos colocar aqui, ó Aí, ó Ai que beleza Aqui é o Forevinho O Forevinho, a gente vai colocar ele assim, ó Aqui é eu, certo? Vou colocar esse aqui, então Ai, que maneiro, velho O próximo que a gente vai colocar, galera É o LGJ Tinha Uh, meu querido Mas que caraca, que posição foi essa aqui? Meu Deus Aqui, galera, a gente vai colocar o Apupu, mano Olha que maravilha Apupu Vamos colocar aqui um cara que eu gosto muito O cara lindo play Olha que bonitinho Aqui a gente vai colocar o Soldado Soldado tem que estar na posição séria, né? Sentir Pronto, Soldado tá aí Pack T.W Pack T.W tá Na beira da piscina Pra dar um mergulhão Beleza? E aqui do lado dele A gente vai colocar Nosso querido Mike Ele tá tentando impedir O Pack de pular na piscina Olha lá Não Pack, não pula não Que a piscina é muito funda Aqui a gente vai colocar Nosso querido Bruninho, ó Bruninho Nites E aqui só pra fechar A gente vai colocar o Vinicinho Deixa ele aqui na ponta Como um easter egg O Vinicinho participou da série Indiretamente o tempo todo Nos deu a benção Então é isso aí E tá aqui Todas as estátuas De todos os participantes Eu quero deixar aqui O meu obrigado E registrado em vídeo A todos vocês Que fizeram Desses últimos meses Os meses mais incríveis Da minha vida Beleza? Muito obrigado aí A todo mundo Que participou do Stonks Vocês são fera demais E agora vamos Pro resto do vídeo, né mano? Senão a gente vai chorar aqui, né mano? Vambora Bom galera Tamo aqui na nossa base E o que a gente vai fazer hoje? A primeira coisa que a gente vai fazer É pegar todas essas cabeças Tá, aqui ó Tem 9.400 de experiência 1.283 cabeças Certo? A gente precisava só de 600 Aqui tem mais 900 Quase mil cabeças E aqui tem mais um montarel Então vamos esvaziar isso aqui, certo? Depois a gente vai tirar tudo isso daqui Porque a gente vai colocar A nossa mineradora aí dentro E ó A gente tá com um bilhão de cabeça E agora tudo que a gente tem que fazer É ir lá pra nossa máquina De spawnar monstro E começar a farmar Netherstar A gente precisa de farmar Nada mais, nada menos Do que 300 Netherstar Cê tá doido? Mil milhão de anos depois Finalmente galera A gente concluiu aqui O farm de Netherstar Olha aqui ó Que belezura As belezuras Belezuras Ximono Olha o tanto de Netherstar Cara Certo? Aqui você já sabe Muito fácil Vou colocar aqui Um dos últimos aqui ó Só pra gente ver ele spawnando Spawnando aí Eu deixo spawnar até 5 Mais que 5 eu não deixo não Porque senão ele Meio que buga ali dentro Ali Ele ocupa o espaço demais Ali dentro E acaba vazando Pelas laterais da caixa Tá ligado? Aqui tem mais uma Beleza Bom vamos lá gente A gente precisa craftar Muita coisa aqui Aqui vai mostrar pra gente O que a gente precisa A gente precisa Estructural Bloco 56 Essa mineradora É gigante Então a gente precisa fazer Só esses blocos aqui 92 Estructural Frame Tier 6 Pronto Eu acho que a gente já tem Tudo que a gente precisa Só falta agora Fazer o último upgrade Que é na própria Cabeça do bicho Finalmente a gente vai ter Void or miner Controller Tier 6 Pela madrugada Vambora Quero montar essa danada Eu não vou quebrar Aquele lá de cima Aquele lá de cima Eu vou segurar Porque ele é bonitão Esse vidro fumê E eu gosto dele E agora sim Agora eu acho que vai dar tudo certo Vamos ver o tamanho Dessa bitela aqui Eu deixei aqui o espacinho Vamos ver se ela monta Tá montando Tá montando Vamos ver Tru Tru da tru É isso aí Vamos ver a bichinha Em ação Galera Vamos lá mano Vamos colocar aqui na nossa rede Nerd House Network E sem limite Deixar o pau cantar Não dá pra colocar a coisa Meu Deus do céu Calma aí hein mano Ixi Maria Velho Meu Deus O bagulho tá enchido instantaneamente Cara Caraca Que maravilha Velho Que bagulho O AP Velho Meu pai Tá enchendo um small create Instantaneamente Quase Em segundos Certo Só que agora A gente veio pra segunda parte do vídeo A gente vai fazer Um estoque Usando uns blocos Que ninguém usou Até agora Na série Eu acho que é imortal Mas não é imortal não Todo mundo cai Pra mim Dá pra fazer uma fobia Não Eu já troquei Chapéu Chapéu responsa É o chapéu do Thanos Depois que ele Depois que ele Desapareceu o mundo Ele não ficou com o chapéuzinho Lá na Naquele lugar Lá que ele tava Vamos lá Vamos lá Bom galera Finalmente a gente tá aqui Com a nossa mineradora Level máximo Funcionando Certo Na verdade ela tá desligada Agora A gente vai fazer a decoração Dessa sala Mas antes Eu quero deixar tudo pronto Aqui que é o seguinte Cara Vamos fazer o seguinte Aqui ó Vamos subir aqui Certo Só por essa mineradora Boladona Deixa seu link Galerista Aí galera Segue o recado aí Vamos fazer dois Ender Shests Galera Pra gente poder trazer Esses itens pra cá Sem muito cabo Tá ligado Deixa ele aí Vamos pintar tudo de rosa E fechar com diamante Que aí ninguém usa Essa combinação Que essa combinação É só nossa Se alguém usar Com o di... Ó lá Ó lá Cês viram lá né Cês viram lá O que é que tinha lá né Bom gente A gente tem que fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer oito Agora Vamos pro Elite Chegando hein Tamo indo pro Elite já hein Será que a gente vai chegar no Ultimate Ó A gente quer mais ou menos O dobro de itens Dessa aqui Tá ligado Mais ou menos uns 16 itens Mas eu vou fazer esses oito Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona tá E agora A gente vai pro Ultimate Ultimate é brabo Galera Ultimate é brabíssima Deixa eu pegar um aí E agora a gente vai passar Tudo pra Elite Beleza Conseguimos aqui as Ultimate Tá tranquilo Vamos descer lá E vamos colocar elas Mais ou menos Eu quero mais ou menos Nessa altura Assim ó E a gente vai fazer Duas fileiras de oito Exatamente A gente vai passar um Um cabo Por baixo Certo Por baixo deles Assim ó Por baixo e por cima Como só entra um Não tem erro Só não pode zerar Eu acho né Se a gente zerar Aí ferrou Aí ó Beleza Beleza Tá tranquilo Tá beleza E é 200 bilhões Né mano Beleza 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 É isso aí mesmo Eu vou colocá-las aqui ó São iguais a essa Beleza Aqui no meio a gente não vai colocar nada Porque aqui a gente vai colocar O sistema do Simple Storage A gente vai pôr esse filtro Espero que ele funcione A gente vai pôr esse filtro Na lixeira Esse filtro aqui Ele vai ter Blacklist Ou seja Nenhum desses itens Que estão aqui Eu quero que eles Entrem nesse inventário Certo E a gente vai colocar Os itens que a gente quer guardar No caso Cobre Falta só o ferro Mas já já a gente pega o ferro O tin O silver O lead Certo O osmium Redstone Netherquartz Lápis Certo Carvão Diamante O ouro E a esmeralda Se a gente fez tudo certo Nenhum desses itens Vai entrar aqui Vamos colocar ele aqui Na lixeira E vamos fazer um teste Com o item que a gente tem Bastante Que é o Netherquartz Isso Você viu que ele Ele puxou pra cá E não Não mandou pra lixeira Agora a gente vai fazer o teste Com o item que não está no filtro Yellowite por exemplo Eu quero que ele vá pra lixeira E não Pra um bin Não é pra vir pra bin nenhum É pra ir pra lixeira Ah perfeito Fechou Formou Tá aí É isso aí Certo Galera Craftamos aqui também O controle E eu acho que a gente tem Tudo que a gente precisa Cara Enfim Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Conectar todos esses malandros Aqui por trás Só falta ferro ali Daqui a pouco nós colocamos Vamos conectar todos eles Aqui a gente vai colocar Aff Não precisava ser tão Tão duro assim Vou colocar Aqui E agora A gente vai Colocar todos eles aqui Pronto Tá tranquilo E a gente tem acesso A nossos itens Que a gente pode pedir Da onde quiser Eu não Tô fazendo isso aqui Só por fazer Só pra deixar legal Tá ligado Mas a gente não vai usar Quase nada Disso aqui Cara Beleza Agora vem o teste final Agora vem o breu Do breu Do brebebebeu Vamos ver Isso aqui Vamos colocar esse cara Pra funcionar Aff Mano Aff Mano Calma aí Mano Calma aí Mano 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 Calma 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 Ali ó Deixa eu tirar esse cara Daqui Olha ali Belezinha E tome Olha aí Pode guardar aí Que aqui tem Ó Ó Haha Molecote Agora A única coisa Que a gente precisa fazer É fechar aqui Pra deixar escondido Só passar pro outro lado E GG Olha aí Que firmeza Olha que bonito Que ficou Agora sim Agora A gente tem Um mega estoque Bonitão Que era pra gente ter feito Lá no começo Mas Antes tarde Do que nuke Né galera Vamos finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado A gente talvez Ainda tenha O episódio final Que vai ser Só um machínima Especial E Certo Semana que vem A gente começa Um modpack Light Pra fazer uma minissérie E esperar Chegar dezembro Pra tão aguardada O maior crossover Do youtube Certo Dezembro A gente volta Com tudo Galera E é nóis Enquanto isso A gente vai jogando Uma minissérie Com quest Certo Lembrando que a gente Faz live Todo dia Lá na twitch Sete e meia da noite Só colar lá Que o salve é garantido E é nóis Galera Se inscreve aí Deixa o seu gostei Nos vemos Na próxima série Um grande abraço E valeu Minecraft ultimato Nós somos inevitáveis